Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, 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 ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Eu só quero o leve da vida pra te levar É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Obrigado.